Começando esse vlog, gente, com muita decor aqui na loja Cine Skalk Como eu comentei com vocês no vlog anterior, eu preciso pegar uma lembrancinha Eu já tenho em mente o que eu quero pegar Então, deixa eu ver se eu acho ainda a bandeja e uma outra coisa Que eu também quero pegar aqui na loja Cine Skalk Que bom que eu ainda encontrei a bandeja, gente Tem um aqui, tem três unidades, na verdade, olha só Então, se eu não achar uma outra coisa, que é uma outra opção minha Eu pego essa bandeja, nossa, e esse porta-retrato, 20 euros Que coisa mais linda, olha só, muito romântico Eu agora vou pegar uma outra toalha Porque, na verdade, a toalha que eu comprei, que eu mostrei pra vocês Eu já passei adiante, nem troquei Porque ela não é a medida da minha mesa Então, eu quero ver se eu encontro uma outra da mesma estampa Porém, da medida da minha mesa Vamos lá Vamos ver aqui se eu encontro O Valentino já tomou café E agora eu vou tomar o meu Nossa, eu estou amando demais esse bolo, gente Eu uso ele todos os dias, praticamente Foi presente da minha amiga Kátia Do canal Kátia Pinto Nossa, amiga, gostei demais desse presente Nossa, que maravilha Então, eu vou tomar só um cafezinho mesmo aqui Com biscoito E é isso Olha elas aqui Que vocês gostam de ver Ai, meu Deus do céu E vejam só que lindo que está esse gerânio, gente Como ele cresceu Depois que eu coloquei aqui Nesse vaso A Kalanchoe que ficou feinha Não sei porquê Não tem mais botãozinho pra abrir Tenho até que fazer uma limpeza nela Tirar essas flores secas E não sei se eu vou deixar ela Vou colocar um outro gerânio que eu tenho Rosa, então eu acho que vou colocar O outro gerânio aqui Mas olha só Tá bem bonito Algumas pessoas perguntaram Se aquela coroa na cabeça do formando Que eu mostrei no outro vlog Era de folha de louro Sim, gente É de folha de louro E aqui é a bombonier Que eles nos deram Aqui dentro vem confete Quando é formatura É sempre na cor vermelha E aqui é um trevinho Que é um enfeitezinho Tipo um broche pra roupa Porque ele quis comprar algo Que fosse Aqui é de prata Ele quis comprar algo Que ajudasse na cociação beneficente Então Ele deu de lembrancinha isso aqui E aqui dentro tem mais confete Eu particularmente não gosto de confete Gente Mas os meus sobrinhos gostam E eu ganho muito confete aqui Então eu guardo E mando pra eles Enfim Eu não lembro no Brasil Dessa tradição de confete Claro que não tem Nem sei quanto custa confete no Brasil Mas aqui é tipo arroz de festa Toda festa tem que ter confete Que são essas bolinhas E deixa eu pegar aqui Pra mostrar pra vocês Quem me acompanha no canal já viu Então Veio também o do casamento, né Naquele quadro que é um De futuro de ambientes Então são essas bolinhas Elas são recheadas De chocolate De nozes Mas enfim Tem de vários sabores Mas eu não gosto Eu vou começar a preparar o almoço E eu vou fazer essa batata de forno Junto com esse franguinho Que eu tenho aqui Gente, já tá descongelado Agora é somente lavar Por esse franguinho aqui Eu paguei um em 69 E dá certinho pra mim Pra Valentino Comer aqui de segundo prato Então vou lavar ele aqui Bem lavadinho E depois eu mostro pra vocês Como é que eu vou fazer O frango já está marinado Eu lavei Marinei Essa pele A gente não vai comer Mas eu vou assar ele Com essa pele Então Aqui tem somente Sal e azeite doce Eu não coloco Pimenta branca Porque Valir não gosta Então Nessa panela agora Eu vou colocar Uma xícara de água E ele vai cozinhar Na panela Não Na assadeira É nessa mesma assadeira Que eu vou levar ao forno Pra assar Depois que ele der Uma pré cozida Aqui nessa assadeira Com a xícara de água E vou colocar as batatas Aqui ao redor E levo ao forno Já dei aqui Uma pré cozida No franguinho Então agora Eu já vou colocar A batata Pra cozinhar Nesse caldinho aqui Já coloquei a batata Vou colocar Só um pouquinho Aqui de sal Por cima da Da batata Vou colocar Vou colocar também Um fiozinho de óleo Bem pouquinho Gente Aqui por cima Da batata E agora Eu vou finalizar Com orégano Já coloquei aqui O orégano Então Quando Essa água Toda Secar E começar a fazer Aquele barulhinho Tipo de fritura Já está no ponto De desligar o fogo E levar ao forno Gente Fica uma delícia Muito rápido Prático E fácil de fazer E eu não sei Se valer pra vocês Que fica aqui tampado Tá dando aí Pra vocês ouvirem Esse barulhinho Quando esse barulhinho Estiver mais acentuado Quer dizer Que todo Aquele caldinho Né É Que estava aqui Ele já secou Então aí Tá na hora De colocar no forno Já já Vai pro forno A batata Já está Praticamente Cozida Gente Fica bem gostoso E pro forno É só pra terminar Realmente De cozinhar o frango E dar aquela dourada Aqui na batata E deixa eu mostrar Pra vocês Como é que ficou Aqui a toalha Na mesa A diferença É que a outra Que eu havia comprado Ela tem um babado Aqui em tecido Nossa Bem bonita Mas eu não encontrei Pra metragem Aqui Da mesa Porque essa mesa Ela é de seis Bem espaçosa Digamos Mas eu tive que comprar Toalha de oito Pra poder dar Essa caída Porque essa mesa Aqui Ela é bem Grandinha Então eu achei Que ficou ótimo E aí eu não preciso Principalmente hoje Que eu ainda vou fazer Molho de tomate Vou mostrar pra vocês Quando Com a toalha de tecido Eu tenho que lavar Toalha todo dia Praticamente Então o Valentino Se conformou E usar a toalha Assim Pelo menos Durante a semana E aí Facilita bastante O meu trabalho Eu mostrei também Pra vocês No início do vídeo A bandeja Mas gente Eu resolvi Não comprar bandeja Porque essa minha amiga Não tem caixa de chá Então eu preferi Dar a caixa de chá E comprei Essa casinha Que vai ficar Super dentro Do contexto Da casa dela Então essa casinha Que eu também tenho Aqui Muito fofa E comprei a caixinha De chá E já coloquei Alguns chás Chás que eu tinha Em casa mesmo Que são os meus preferidos Esse aqui Foi aquele que eu ganhei Eu dividi com ela Que é o chá Da felicidade Então eu vou compartilhar Também com ela Um pouco desse chá Eu sempre tenho Um hábito De quando Hábito De quando eu ganho algo Eu gosto também De compartilhar Com alguém Então como a caixa Vieram vários chás Da felicidade Eu vou Dividir um pouco Com ela também E agora É só colocar aqui Nesse plástico bolha E vou embalar Direitinho Para entregar Para ela E olha o barulhinho Nesse barulhinho Gente Bem crocante Digamos assim Está na hora De levar Ao forno E eu agora Vou pegar aqui Um pouquinho De três folhinhas Na verdade De manjericão Para poder Colocar no molho Que eu irei preparar Agora Eu agora Vou começar a preparar O molho de tomate Para valentino Então aqui Eu tenho carne Gente Eu não entendo De carne Essa carne Ele comprou agora É fresquinha Eu acho que é carne De segunda Porque tem que Cozinhar bastante Então aqui tem Oitocentos gramas De molho de tomate Que é a polpa Que eu bati Esse liquidificador Eu uso somente Para bater o molho De tomate Umas folhinhas De manjericão Que eu já mostrei Para vocês E sal a gosto Aqui na panela Já está o óleo E é claro Que nós iremos Precisar também De água Para ajudar No cozimento Desta carne Já coloquei Tudo aqui Na panela Gente Daqui a pouco Eu vou acrescentar A água Que vai aí Em torno De 500 ml De água Digamos assim Porque é para A carne Ficar bem Molinha Bem cozida Já postei Essa fotinha No Instagram E também Nos stories E se você Não me acompanha É Lisboa.Giovanna Giovanna Com i2n O link está Sempre aqui Na descrição Do vídeo Você clicando Cai direto Lá No Instagram E é só Você me seguir Por lá Também Então agora Eu vou tampar Vou acender o fogo E ela vai Cozinhar Lentamente Gente E aí dá Para a gente Fazer as nossas Tarefinhas Na boa Já coloquei Aqui a mesa Falta só O vinho A água Que eu ainda Vou colocar Porque esse dia A gente está tomando Água gelada Então já coloquei Ali os pratinhos Que depois tem Melancia Ali está o pão Que eu vou cobrir Lógico Era só para mostrar Para vocês Então Estou usando Essas taças Há muito tempo Que eu não usava Elas Que é para água E de repente Eu tomo um pouquinho De vinho E coloquei Aqui esse guardanapo Que ficou bem legal A mesa Simples Do dia a dia E eu já deixo Sempre controle ali Porque É O Valentino Gosto de almoçar Vendo a TV Tem aquele pirex ali Que hoje lavei Vou guardar Enfim Ficou assim A nossa mesinha De hoje Tenho certeza Que alguém Que está vendo Esse vídeo Vai ficar com muita Saudade Das mesinhas Que é a Soraya Beijo Para você Soraya O molho O molho Está aqui Gente Ele tem Que enxugar Bastante Ou seja Tem que secar Toda a água Que sai da carne A água Que eu coloquei Para cozinhar A carne E ele tem Que ficar Bem apurado Eu espero Hoje Poder mostrar Para vocês O resultado Final Do molho Como é um vlog Às vezes Não dá tempo De eu mostrar Para vocês O resultado Porque o meu canal Não é canal de receita E eu compartilho Com vocês O que eu estou Fazendo No momento Quando é um outro Tipo de receita Que é um video Só de receita Tudo bem Mas às vezes Vlog não dá tempo Porque surge O imprevisto Eu tenho que sair Valentina Não tem que almoçar Não dá tempo De mostrar Enfim Mas eu vou ver Se hoje Eu consigo mostrar Para vocês O resultado final Porque no outro Víde Tiveram algumas pessoas Que falaram Ah você começou A mostrar o molho Não mostrou O resultado final No entanto Quem me acompanha No canal Já viu o resultado Final De outros molhos Que eu fiz Mas enfim Ele está aqui Cozinhando E vai ficar cozinhando Ainda por um bom tempo Com fogo Bem lentinho E uma coisa Que quando a gente Faz o molho Na panela de ferro Meu Deus É um outro sabor Bem mais saboroso Bom gente O molho Prontinho A panela Fica bem Sujinha Porque realmente Ele diminui Bastante Ou seja Ele chuga Sai toda aquela água E fica só o molho Bem concentrado Mesmo E a carne Gente É tão molinha Tão molinha Que dá pra partir Aqui ó Com essa espátula Então realmente Nossa Como eles amam Esse sugo aqui Eu não sou chegada Claro que o macarrão Com esse molho Eu gosto Eu não gosto É do resultado Da carne Mas enfim Fica assim Bem Bem consistente Nossa E vocês não fazem ideia Do sabor Que dá aqui No macarrão Esse molho Feito dessa forma Eu acabei de desligar Mas é isso Eu vou terminando Esse vídeo É por aqui Espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam O like Grande beijo Fiquem com Deus Tchau E até o próximo vídeo